Procurando bem Não tem Futucando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de triolina Todo mundo tem Um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida Nem dente com comida Nem casca de ferida Ela não tem Não livra ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir Gente, medo de cair Gente, medo de vertigem Quem não tem Confessando bem Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem Um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Sujo atrás da orelha Bigode de groselha Calcinha um pouco velha Ela não tem O padre também O padre também Pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem Todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não tem Sala sem mobília Cagoteira na vasilha Problema na família Quem não tem Procurando bem Todo mundo tem Procurando bem